Já estamos de volta, esse é o Direto do Plenário 1163, acompanhando a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, já com os ministros se dirigindo, como você já sabe, aos respectivos lugares do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, sessão hoje e sessão amanhã. Lembrando que já vimos alguns dos processos que estão previstos na pauta, teremos a leitura da ata da sessão anterior, eventualmente avisos, eventualmente pronunciamentos também no Plenário do Supremo Tribunal Federal e a pauta de julgamentos. E tudo isso nós temos a oportunidade de acompanhar aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do Plenário. Obrigada, podemos nos sentar, uma boa tarde a todos, cumprimento os queridos colegas, senhor Procurador-Geral da República, senhora secretária, todos os servidores, todos que nos assistem, senhores advogados presentes, declarando aberta essa terceira sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, neste dia 15 de fevereiro de 2023. E passo a palavra, senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de fevereiro de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendoza. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, doutor Paulo Gustavo Gonê Branco. Abriu-se a sessão às 14 horas e 33 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação quanto à ata, nada havendo declaro a aprovada e chamo a julgamento a questão de ordem nos quartos embargos de declaração no recurso extraordinário 958.252 procedente de Minas Gerais e sob a relatoria do ministro Luiz Fux em que embargante o Ministério Público do Trabalho, e aqui consta como embargado, sabemos que não é, mas a celulose nipo brasileira SA, a CENIBRA. Essa questão de ordem, ela está sendo trazida pelo eminente relator, ela diz respeito ao tema 725 da repercussão geral relativo à terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa. Na verdade, o julgamento dos embargos de declaração foi feito no plenário virtual, foi proclamado um resultado e houve um questionamento com relação ao quórum necessário para a modulação dos efeitos. Basicamente é isso, e eu só faço esse registro, por óbvio, o eminente relator bem explicitará, porque aqui aparece como o tema 725 da repercussão geral, que nós sabemos que é uma matéria já decidida por essa Suprema Corte e pertinente à ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. O que ainda eu posso acrescer, o que consta da papeleta, é que após o voto do ministro Luiz Fux, presidente e relator, que resolvia a questão de ordem suscitada para assentar que o quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal, que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário, julgado sob a sistemática da repercussão geral, é o de maioria absoluta. O processo foi destacado pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa foi uma decisão do plenário, sessão virtual, de 2 de setembro de 2022 a 13 de setembro de 2022. Eu passo a palavra ao eminente relatório. Muito boa tarde a todos, saúdo a todos, na pessoa de nossa presidente, ministra Rosa Béber, o excelentivo senhor procurador-geral da República, Augusto Aras e todos os colegas por quem eu nutro respeito em relação à corte, a própria figura estimada de cada um deles. Sra. presidente, eu vou tentar resumir, porque isso efetivamente é uma questão minúscula. Aqui o seguinte, no desembaro de declaração no RE, nós declaramos, já tínhamos declarado a licitude da terceirização. E aí, então, o que se alega nessa pendenga é exatamente o fato de que, para modular a decisão, nós deveríamos ter dois terços, nós tivemos sete votos no sentido de, primeiro, entender lícita a terceirização e, em segundo lugar, aplicar esse novo entendimento nas ações em curso e respeitar esse entendimento nas ações definitivamente julgadas. E vedada a propositura de ações recisórias com base nesse entendimento superveniente. Então, essa é que é a questão, o que se alega é que nós, ao alterarmos o entendimento da súmula 331 e legitimarmos a terceirização, nós deveríamos ter um quórum maior do que sete integrantes. Só que nós não declaramos a inconstitucionalidade de absolutamente nada. Nós demos um entendimento à súmula 331, pela legitimidade da terceirização e, naquela oportunidade, eu fui acompanhado por sete votos aqui deste egrégio plenário. Então, eu destaco aqui que, por ocasião do julgamento dos embargos, cuja concluência se deu no último dia 1º de julho, em sessão do plano virtual desta corte, eu votei, como relator, pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica, fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado, restando obstado o ajuizamento de ações recisórias contra decisões transitadas de julgado antes da mencionada data que tenham a súmula 331 do TST, por fundamento mantido por todos os demais termos do acordo embargado. Então, no fundo, esse voto que eu proferi, eu tive há um antes acompanhado pelos ministros. Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Top, Lércio Fachin, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Então, o que se pretende é que atacar, como eu e procedendo, que nós não poderíamos modular a decisão, porque era equiparado a declaração de constitucionalidade, quando, na verdade, nós apenas demos um novo entendimento a essa súmula. E essa modulação teve como grande objetivo evitar a propositura de ações recisórias de empregados que já tinham obtido uma decisão reconhecendo o vínculo empregatismo. Então, eu aqui fiquei um pouco impressionado com os números que foram apresentados no parecer da Procuradoria-Geral da República. Aqui, por exemplo, o Procurador-Geral da República diz, considerando que o julgamento do R.E.A. 958.252, contém proclamação em tese do procedimento regido pelo artigo 927, para o terceiro do 4º processo civil, que diz o seguinte, na hipótese de alteração das jurisprudências dominantes e do Supremo e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração do interesse social e da segurança jurídica. Então, não há nenhuma exigência de quórum. E aí continua a Procuradoria. Eu destaquei esse trecho, porque eu vou fazer a juntada de voto, mas fica mais fácil de se entender. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada após a edição do 4º processo de 2015, lastreia esse entendimento. A posição foi confirmada na questão de ordem no AIE 638-115, ocasião em que esta corte ratificou ser suficiente, o quórum da maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, para modulação de efeito de decisão em julgamento realizado na sistemática do recurso solidário, sem inexistente declaração de constitucionalidade. Nós não declaramos a constitucionalidade. Então, diz aqui, portanto, ao restringir os efeitos de julgamento, nos termos do voto, o relator, o Supremo respeitou o rito do artigo 927, para o terceiro do CPC, de acordo com o entendimento firmado no AIE 638-115, que desobriga a adoção do quórum de dois terços, que são os 6 dos 11, delineado no artigo 27 da Lei 9.8.689 e 11 da Lei 9.8.8.299. Esses dispositivos seriam inaplicados, uma vez que não há declaração de inconstitucionalidade. A deliberação do tema 7.2.5 limitou-se, ao contrário, alterar o entendimento jurisprudencial antes, cristalizado pela Súmula 3.3.1 do TST, a fim de concluir pela licitude da terceirização em atividades finalísticas empresariais. Aí eu cito aqui os precedentes desse entendimento, e o que me chamou a atenção, nesse parecer do Ministério Fogo, foi que o objetivo de impedir essa modulação que nós fizemos, gera o seguinte efeito sistêmico. Segundo o estudo efetuado do Sítio Eletrônico do TST, pela Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes na Relação do Trabalho, quando a frete do Ministério Público do Trabalho, tendo como marco temporal final a data da publicação, data de julgamento da DPF 324, do RE 958252, que eu tenho a impressão que eu e o ministro Roberto Barroza até na oportunidade combinamos de trazer juntos esse tema, foram proferidas pela Corte Superior Trabalhista 326.260 decisões acerca da aplicação da Súmula 3.3.1 do TST. Pesquisa efetuada com os mesmos termos nos 24 tribunais regionais do trabalho, que localizou mais de 890 mil decisões baseadas na Súmula. Os números citados revelam um potencial acentuado de grande intensificação da litigiosidade. Na justiça laboral, se viabilizada a rediscussão de ações já alcançadas pela coisa julgada. Então, há a desconsiderar ainda notória crise na fase de cumprimento da execução da sentença, que muitas vezes se alonga por inércia das partes e também medidas protelatórias dos executados, ou mesmo deficiências estruturais. Então, senhora presidente, eu estou mantendo aquela decisão no seguinte sentido, eu estou negando o provimento e dizendo que a questão está bem posta nos termos do parecer do Ministério Público, por isso que eu julgo improcedente esse pedido, que a discussão, na verdade, se refere a qual é o quórum para alterar a jurisprudência de um Tribunal Superior de Trabalho na Súmula, o que não corresponde, segundo os nossos precedentes, aí eu cito o Celso de Melo, o ministro Veloso, que não corresponde à declaração de inconstitucionalidade que exige esse quórum. Então, eu estou votando nesse sentido, mantendo a nossa decisão dos sete votos. Ou seja, V. Exª propõe como resposta à questão de ordem que não se aplica o artigo 27 da Lei nº 9.868, a hipótese que o quórum seria a maioria absoluta e não a maioria qualificada. Seria isso, não é? E, consequentemente, ratificando a proclamação do resultado naqueles embargos de declaração, no sentido de negar-lhes provimento ou rejeitar-los. Só para relembrar, porque já tenho um pequeno tempo, que naquela oportunidade eu votei nesse sentido e a ministra Camila e Lúcia também, ministra V. Exª, ministro Dias Toffoli, ministro Edson Paquim, ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Nunes Márcio, que ainda não se encontrava presente o ministro e a sua Excelência, o ministro André Mendonça. Obrigada, ministro Fulkes. O destaque havia sido feito, foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento o eminente ministro relator, ministro Luiz Fulkes, os demais colegas, cumprimento o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Ardas. Presidente, essa questão aqui é interessantíssima, abstraindo-se o caso concreto, mas é importantíssima porque vai ter um reflexo muito grande daqui para frente. Eu já adianto, com todas as vendas ao eminente ministro Luiz Fulkes, que vou divergir, porque me parece que o caso é um pouquinho diverso do que nós já tratamos. E por isso eu vou tentar ser absolutamente sintético, mas pedindo muita atenção para essas nuances desse caso. Todos se recordam da questão de ordem aqui no plenário do eminente ministro Gilmar, no RE 63815, onde o tribunal decidiu que para a modulação dos efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, é suficiente o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi pacificado, eu inclusive votei a favor. Mas qual o objeto aqui dessa tese? Nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. exatamente para que nós, a partir da jurisdição constitucional, pudéssemos também adequar o Código de Processo Civil, que prevê exatamente isso. Na hipótese, nessas hipóteses sem alteração jurisprudencial, não há esse quórum de dois terços. Não se trata aqui dessa hipótese. Até porque, se essa hipótese fosse idêntica, nós nem precisaríamos estar discutindo. Se essa hipótese do caso fosse simplesmente uma alteração de jurisprudência, sem declaração de inconstitucionalidade, bastaria aplicar a questão de ordem anterior. Aqui... Houve provocação, por isso é que nós estamos... Não, não, sim, sim. Mas eu diria, todos nós repetiríamos no voto a questão de ordem anterior. Qual a diferença aqui? Por Alexandre? Pois não. Isso era o ministro Gilmar Mendes, mas quem suscitou a questão de ordem fui eu na presidência do tribunal. E eu votei com vossa excelência. Só o ministro Marco Aurélio divergiu. Então, lá... Lá nós assentamos essa questão. Qual a diferença aqui? Aqui não houve só uma alteração, ao meu ver, com todo, respeito à posição diversa. Não houve uma alteração só jurisprudencial. Nós estávamos discutindo a súmula 331 do TST, que esse tribunal pleno, não só nesse recurso extraordinário, mas também na DPF 324, de relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, tanto lá na DPF quanto aqui, o tribunal analisou, primeiro, se essa súmula tinha efeito de ato normativo. E entendemos que sim, tanto que a DPF foi conhecida. E, segundo, se essa súmula era constitucional ou não. Veja, saímos do patamar da questão de mudança de jurisprudência sem declaração de inconstitucionalidade, cuja questão de ordem já foi resolvida anteriormente, e passamos para o patamar. Qual o quórum no caso de declaração de inconstitucionalidade de uma súmula, no caso a súmula 331, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que tinha caráter abstrato e normativo, inclusive declarando constitucional na DPF. Vejam que essa diferença é substancial. Nós podemos até, a maioria pode até chegar à conclusão, que o quórum também é a maioria absoluta aqui. Só que aí nós vamos estar ampliando o entendimento. Quando se declara inconstitucionalidade, também não precisa de dois terços. E é, salvo engano, o eminente ministro Luiz Fux me corrija, salvo engano, é a própria tese apresentada pelo ministro Luiz Fux. O quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade, veja, nós avançamos, que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática de repercussão geral, é o de maioria absoluta. Lá atrás, na questão de ordem julgada em 2020, claramente nós deixamos expresso. É maioria absoluta desde que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Aqui, a questão de ordem e a tese apresentada pelo ministro Luiz Fux. Também é maioria absoluta, mesmo que se declare a inconstitucionalidade de uma das espécies do ato normativo, não de todas, das súmulas dos tribunais. Nesse caso específico da súmula 331, nós reconhecemos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que aqui não era só uma questão de jurisprudencial, era uma questão de regulamentação abstrata por parte do Tribunal Superior do Trabalho. Tanto que, repito, nós o reconhecemos e julgamos a DPF 324. Então, nós estaríamos dando um primeiro passo para que atos normativos, mesmo a declaração de atos normativos, mesmo a declaração de inconstitucionalidade com efeitos gerais na repercussão geral, discutimos isso semana passada, que a repercussão geral transforma o controle difuso em abstrato nos seus efeitos. Então, nós estaríamos dando um passo para que, mesmo com efeitos erga hominis, efeitos vinculantes, a declaração de inconstitucionalidade de uma das espécies de ato normativo, súmulas de tribunais, que nós estamos a reconhecer várias súmulas de tribunais como objeto da DPF, porque, na verdade, sob o manto de só regulamentar ou codificar a jurisprudência, estão normatizando. E, quando normatizam, nós reconhecemos a possibilidade da DPF. Senhora, se me permite uma parte? Por favor. Naquela oportunidade, a nossa preocupação era exatamente saber da compatibilidade. O grande tema era da compatibilidade, da terceirização da atividade fim com a Constituição Federal. Era só uma análise da terceirização. Na verdade, a súmula era um acessório desse debate. Então, nós entendemos que a terceirização era lícita. Agora, se nós formos estabelecer esse quórum com efeito retroferente, o que nós vamos estar admitindo são 800 mil ações recisórias de empregadores que vão reincidir as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo antes desse nosso entendimento para reincidir esses julgados e submeter os empregados a... É claro que eles não vão ter nem dinheiro para devolver, mas submeter talvez esses empregados ao regime de terceirização, reconhecendo que foram terceirizados sem prejuízo dessa potencialidade de litigiosidade enfreada. Na pesquisa do Ministério Público, são 800 mil ações incisórias potencialmente previstas. M. Fux, na verdade, me perdoa aqui, veja, esse é o caso concreto. O que está se propondo é uma mudança de entendimento de quórum para o tribunal. E uma mudança relevantíssima. Nós podemos concordar ou não, mas é muito mais do que o caso concreto. A partir de agora, prevalecendo esse posicionamento, toda a declaração de inconscionalidade de qualquer súmula, em repercussão geral, maioria absoluta. E ficaria até estranho. Em repercussão geral, é maioria absoluta. Agora, se for a DPF, a mesma súmula, como foi o caso concreto aqui, a 331, na DPF precisa de dois terços. Na repercussão geral, precisa de maioria absoluta. V. Exª, me permite uma parte, ministro Alexandre, apenas para entender a divergência, eis que esse feito, como V. Exª, presidente, narrou e o eminente ministro relator também relembrou, ele houver iniciado no plenário virtual. Creio que todos nós tínhamos examinado a matéria, mas antes de lançar qualquer voto, houve o pedido de destaque do ministro Alexandre, então, de fato, é interessante essa contraposição para verificar qual é o cerne da divergência. Eu gostaria apenas de verificar, se bem compreendi o voto, sua Excelência, do ministro Alexandre Moraes, sua Excelência entende que ao julgarmos o recurso extraordinário atinente à terceirização, o Supremo, ao reconhecer, por maioria, a licitude da terceirização declarou inconstitucional a súmula do TST? Não é essa a conclusão do acordo, eu estou com ele aberto aqui na tela, a conclusão do acordo é recurso extraordinário a que se dá provimento para reformar o acordo recorrido e fixar a seguinte tese, portanto, não houve expressamente ao menos nenhuma declaração de inconstitucionalidade, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade, a regra é o quórum da maioria, porque para excepcionar o quórum da maioria é preciso declarar inconstitucionalidade, não houve declaração de inconstitucionalidade, portanto, a Excelência entende, diversamente, o eminente diz o relator que houve declaração de inconstitucionalidade, porque caso contrário, nós estamos criando uma hipótese que não está na lei. Mas aí, ministro Faquinha, exatamente, essa questão é importantíssima e por isso que eu disse que tem nuances, veja, na verdade, não sou eu, não fui eu que entendi isso, na verdade, foi o ministro Fux que entendeu isso, porque qual a tese proposta pelo ministro Fux? O quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral é o de maioria absoluta. Isso você está lendo o final desse voto que foi distribuído. Sim. Não é isso? É o voto de vossa senhora. De agora. É. De agora. Por exemplo, como disse o ministro Faquinha, esse voto já estava preparado antes e nós estamos debatendo. Não, sim, só concluir o meu raciocínio, por favor. Então, se nós, por isso que eu disse que uma hipótese já foi discutida, que é a hipótese da questão de ordem levantada a época da presidência do eminente ministro Dias Toffoli de relatoria do ministro Gilmar Mendes que não tendo havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo é a maioria absoluta. Se todos nós aqui concordarmos que nesse recurso extraordinário ministro Faquinha, se todos nós concordarmos que nesse recurso extraordinário como vossa excelência disse não houve declaração de inconstitucionalidade é a maioria sim é a maioria absoluta como já decidido. agora é que o ministro Fux coloca na tese Não, mas veja o seguinte Veja, vossa excelência me permite, por favor Por favor Isso está na emenda do acordo do RE esse julgamento Em conclusão isso está na emenda A prática de terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das leis 13.429 de 2017 e 13.467 de 2017 independentemente dos setores em que é adotado da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa reputando-se inconstitucional a súmula número 331 por violação aos princípios Isso está na emenda do acordo Mas não está na conclusão Eu estou com a conclusão Porque se tirarmos trechos do acordo Aí nós estamos voltando a uma disputa que está voltando ao rejulgamento Está sendo reaberta a discussão sobre a discussão Eu parto Eu posso até mudar o porto de saída do meu raciocínio Mas eu parti da seguinte questão Por isso que fiz a diferenciação da questão anterior de ordem Eu enfrentei isso Na emenda a previsão e na tese apresentada pelo ministro Fux há essa conclusão Porque se nós votarmos a tese apresentada nós estaremos estaremos dizendo que maioria absoluta mesmo que declare a inconstitucionalidade de súmula Aí não Agora se como disse o ministro Fux nós concordarmos que não não houve declaração foi só interpretação Por isso que eu disse nós nem precisaríamos estar discutindo a questão de ordem Aí tem a questão da DPF Mas na DPF houve a declaração Essa questão da DPF a DPF só foi admitida porque ela é subsidiária Na verdade o que nós queríamos discutir é que no estado da arte atual se era compatível ou não uma terceirização Nós chegamos a conclusão que era lista a terceirização Sim E por quê? Aí nós concluímos que era lista a terceirização e fixamos a tese da licitude da terceirização O que se quer agora é e o professor Barbosa Moreira é claro se eventualmente tiver uma disintonia entre a emenda e o teor do acórdão o que vale é a conclusão Então eventualmente pode-se usar a incompatibilidade com a construção inconstitucionalidade mas o que nós julgamos aqui foi exatamente qual era o real entendimento da súmula 331 no estado atual da arte e verificamos que era lícita a terceirização da atividade esse era o objeto da nossa cognição Nós julgamos porque foi admitido a DPF foi admitido a DPF não é porque a súmula tinha um caráter abstrato isso foi discutido preliminarmente na DPF e foi admitido a DPF porque a súmula tinha um caráter abstrato e normativo isso foi uma preliminar da DPF isso não é uma discussão a DPF era do ministro Barroso eu julgava o recurso ordinário e aí eu trouxe a colação a DI de 587 do ministro Celso de Mello e trouxe a colação também a DI 933 do ministro Silêncio Sanches e a DI 594 do ministro Veloso e ainda trouxe também a a colação a lição do Daniel de Daniel Mitigero no sentido de que as súmulas enunciadas abstratas elaboradas com base em precedentes judiciais não tem o reconhecimento de ato normativo em sentido estrito visto que eles não costuem inovações autônomas no ordenamento jurídico quer dizer o ato normativo na verdade são leis são regulamentos e essa era a justiça perdão perdão o Supremo reconheceu que essa súmula específica 331 é considerado um ato normativo de efeitos genéricos mas eu acho que nem a necessidade de avançar nisso nós teríamos que definir o presidente se me permite com todo o respeito nós teríamos que definir então se a propositura da questão de ordem ela se baseia na declaração de inconstitucionalidade por que digo isso porque a conclusão da questão de ordem define um objeto qual o objeto não é a interpretação da súmula não é mudança de jurisprudência é declaração de inconstitucionalidade de súmulas se vossa excelência defende que não houve a declaração de inconstitucionalidade então nós teremos que mudar a conclusão da questão de ordem porque não estamos discutindo isso me permite mais uma parte apenas para contribuir presidente até peço escusas por intervir demasiadamente mas eu creio e aí peço também a compreensão da sua excelência o relator que nesse recurso ordinário a conclusão foi da licitude da terceirização e portanto não houve na conclusão declaração de inconstitucionalidade não tendo havido o coro da maioria absoluta esta é a tese que no meu modo de ver há de resolver esta questão de ordem porque a questão de ordem foi apresentada suscitada no âmbito desse recurso ordinário e eu acho que isso mas nós aplicaremos então a questão de ordem anterior ser igual não esse enunciado novo o enunciado que eu entendo que se aplica o recurso ordinário e por isso também estou pedindo a compreensão da sua excelência eminente ministro relator e que talvez agasalhe em parte a divergência de vossa excelência é no sentido que tendo em vista que no recurso extraordinário declarou solicitude da terceirização e não ocorrendo declaração de inconstitucionalidade o coro é o da maioria absoluta para modulação do curto então no raciocínio de vossa excelência ministro Fachin se entendi seria exatamente o enunciado da questão de ordem 638-115 a modulação dos efeitos da decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo é suficiente o quadro de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal seria isso o meu voto saúda exatamente a questão que o ministro Toffoli suscitou naquele recurso entendendo que há simetria porque haveria por isso que eu disse no início que nós avançaríamos muito haveria uma incongruência de achar que não houve a declaração de inconstitucionalidade mas no enunciado da questão de ordem falar que quando se declara inconstitucionalidade é maioria absoluta também esse me parece que é outro debate esse me parece o ponto mas é que essa é a conclusão é que na verdade eu confesso o ministro Fux ele esposa aqui agora mas necessariamente pode haver uma adequação porque parece-me com todo o respeito às compreensões contrárias que não havendo a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo ou de lei não se aplica o artigo 27 da lei 9.868 realmente não se aplica o quórum é a maioria absoluta essa é a conclusão é a maioria qualificada de dois textos essa é a conclusão da questão de ordem lá do lá atrás mas a outra questão interpretação o que o ministro Alexandre está chamando a atenção é de que se nós estamos a falar de declaração ou de não recepção ou de modulação seja lá pela em razão da DPF ou seja em razão de declaração de ato normativo e aqui também é um longo debate que nós tivemos eu conheço essa questão lá de trás quando se dizia que não cabia a DIN contra a súmula depois se passou a dizer que cabe contra a súmula vinculante depois nós passamos a dizer cabe a DPF porque de fato a súmula ela acaba por elidir fazer uma ablação de situações seja no STJ seja no TST então esse é o ponto e aqui não foi uma mera interpretação nós temos até um outro debate que se suscita sobre interpretação conforme se interpretação conforme contém em si ou não declaração de inconstitucionalidade e nós sabemos que quando na interpretação conforme nós eliminamos sentido tanto é que muitas vezes aparece de maneira ambígua declaração ou interpretação conforme com declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto portanto a gente acaba por eliminar um sentido o que levou isso já é antigo por exemplo pertence a sustentar que se aplicava o artigo 97 a cláusula da cisão funcional nessa matéria só por um outro ponto daquilo que o ministro Fuxi tocou a questão do trânsito em julgado na verdade foi muito tumultuado com o novo código que no parágrafo oitavo trouxe essa questão da declaração de inconstitucionalidade porque até então o que transitou em julgado passou o prazo passou o prazo da recisória acabou sempre foi assim com o modelo de fórmula de preclusão com o modelo de fórmula de preclusão aqui eu acho que nós vamos ser obrigados a declarar a inconstitucionalidade do parágrafo oitavo do artigo 535 porque ele é que vem dizer que o prazo da recisória se abre da decisão do Supremo nunca foi assim a excelência sabe disso o que transitou em julgado o que transitou em julgado e já não é mais passível de ação recisória acabou portanto esses 800 mil casos seja lá o que for a rigor já estão clausulados e mortos e resolvidos e esse dispositivo aqui do 535 para oitavo é que permite essa reabertura veja e nós sabemos muitas vezes a declaração de inconstitucionalidade vem ocorrendo do Supremo 20 anos depois dos fatos nascentes iniciais da lei ter entrado em vigor então aqui há um problema que talvez a gente até em algum momento talvez seja oportuno inclusive declarar a inconstitucionalidade desse parágrafo que é hoje uma fonte de brutal insegurança jurídica porque permite reabrir questões que não fazem nenhum sentido a rigor que transitou em julgado e não é mais suscetível de impugnação acabou presidente gente só para me 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 conferecimento é só para manifestar minha anuência com relação a esse parágrafo ministro Fulkes como relator logo após eu passo a palavra pois não não era só para manifestar a minha concordância com essa declaração de inconstitucionalidade se não me falha a memória porque nós não fazemos salvo raríssimas exceções nós não fazemos elaboramos emprestados para o legislativo sozinhos uma ordenação de dois mil artigos há pessoas que conseguem produzir uma lei inteiramente de uma pessoa só isso foi uma época ditatorial que vinha de baixo para cima uma aguição mas eu tenho impressão que também eu não sei se já foi julgado ministro Gilmar aquele artigo da modulação que estava submetido a a declaração de constitucionalidade na lei naquela lei que uma excelência participou uma excelência suscitou-se modulação deveria ser constitucional ou não não foi não terminou aqui não terminou então há determinados artigos com os quais evidentemente que filho feio não tem pai então dá-se o nome do código enfim a verdade de alguns artigos que eu estou de pleno acordo o STJ é que utilizava uma jurisprudência tributária de que tinha o prazo que o Enal se iniciava a partir da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal esse artigo tinha a ver com essa jurisprudência mas da forma vaga que está eu estaria até pronto para julgar agora ele inconstitucional mas só para deixar para então pelo menos já teríamos dois votos no sentido da inconstitucionalidade acho que vamos ter mais vamos ter mais porque ele é hoje uma fonte de brutal insegurança jurídica agora presidente só para deixar claro esse artigo 27 e o ministro Barroso há de se lembrar nós estivemos na comissão ele foi uma transação porque se tratava de introduzir a modulação de efeitos num regime de nulidade da lei portanto o que se quis foi fazer isso e quando essa questão veio para debate eu até fiz o registro de que em princípio e hoje pelo caráter pacífico que em princípio não se precisaria de uma exigência adicional só que isso está na na própria lei e se consolidou tanto é que nós fazemos aqui aquela dupla votação não é? muitas vezes em embagos de declaração recentemente eu acho que eu estava com um pedido de vista sobre esse caso e estou me manifestando no sentido da plena constitucionalidade do dispositivo acho que o congresso pode eventualmente alterar e talvez até se recomende que se altere essa é essa é essa é uma outra questão mas a época a razão desse dispositivo e eu me lembro muito bem foi fazer o diálogo com a teoria da nulidade da lei inconstitucional portanto se queríamos introduzir a modulação de efeitos que o fizéssemos por um quórum diferenciado foi essa a razão esse debate pois não senhora presidente previamente ainda apenas um registro para fins de esclarecimento eu resgatei aqui o julgado no recurso extraordinário extrato da decisão abro aspas após o voto do ministro Luiz Fux relator que dava provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese dois pontos é lista terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas independentemente do objeto social das empresas envolvidas revelando-se inconstitucionais os incisos 1, 3, 4 e 6 da súmula 3, 3, 1 do Tribunal Superior do Trabalho no que foi acompanhado pelo ministro Barroso o julgamento foi suspenso presidência ministra Carmen Lúcia plenário 22 do 8 de 2018 então a tese naquele momento previa expressamente a inconstitucionalidade da súmula sim e o julgamento final porque aí o julgamento foi suspenso eu estou esperando o fim do voto do ministro Alexandre para dar minha contribuição porque eu gostaria muito que ele pudesse concluir o voto com os argumentos ponderáveis que tem e gostaria de refletir com os meus para construirmos uma solução não no julgamento final do que consta aqui não houve a mesma redação vou abrir aspas é lícita da tese é lícita terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas independentemente do objeto social das empresas envolvidas mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante essa é a decisão que eu tenho aqui a minha frente ministro André por isso que eu parti desse ponto de vista para suscitar a dúvida eu até diante do voto do ministro Alexandre certamente se mudou a tese no final do julgamento certamente algum colega fez uma introjeção de um novo elemento que nós resolvemos enxugar a tese sem querer adiantar também e pedindo minhas mais devidas exclusões ministro Alexandre eu vou divergir de sua excelência ministro Fux por uma outra razão que é o fato de ter havido um julgamento conjunto com a DPF e no julgamento da DPF no meu entendimento houve ali já uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela não modulação lá em 2018 então foi feito um julgamento conjunto nesse julgamento conjunto houve um dos advogados senhor Cláudio doutor Cláudio Pereira de Souza Neto não sei se é o senhor não é levantou a temática pela modulação ao levantar a temática pela modulação consta além da emenda tendo como relator ministro Luiz Roberto Barroso aqui abro aspas ministro Luiz Fux sobre esse aspecto que o doutor Cláudio está sustentando houve o advento do novo código de processo civil que resolveu essa questão porque havia uma séria dúvida entre a inexigibilidade e a coisa julgada então atual artigo 525.12 que trata exatamente daquela possibilidade de impugnação de decisão por declaração posterior de inconstitucionalidade de lei é controle difuso mas veja o que diz o código poderão ser moduladas parágrafo 14 a decisão do Supremo Tribunal Federal e aí conclui é claro que não há impossibilidade da recisória então eu extraí da leitura dessa dessa fala de sua excelência ao não vedar a impossibilidade recisória que se admite ou que não se fez a modulação adiciono a isso a emenda cujo item 8 diz o seguinte a DPF julgada procedente restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado em julgado não afeta não afeta decisões automaticamente transitadas em julgado e com a possibilidade de recisória não houve naquele momento nenhuma manifestação do Supremo Tribunal Federal pela modulação em 2018 e a DPF julgada no mesmo julgamento conjuntamente transitou em julgado ministro André só para fazer um embargo de declaração de viva voz a acessência desse dispositivo era a seguinte e tal foi plasmado no Código de Processo Civil se a declaração de inconstitucionalidade sobrevieram cumprindo a sentença mas estiver ainda no prazo da ação recisória é possível a possibilidade de propositura da ação recisória naquele bienio se naquele bienio adviesse a declaração de inconstitucionalidade é claro que um código que tem uma parte geral que vela pela segurança jurídica não iria admitir a declaração de inconstitucionalidade 20 anos depois para poder procurar a recisória então essa é a interpretação digamos assim impossível de ser feita a perquirição da mens legislatórias mas era essa a ideia ou seja se na hora do cumprimento da sentença adviesse uma declaração de inconstitucionalidade porque a gente sabe que uma coisa é definir o direito outra coisa é realizar e demora se naquele prazo adviesse uma declaração de inconstitucionalidade da decisão que estava sendo cumprida aí poderia ver com essa supervenência dentro do bienio ação decisória perdoe as mais escusas vênias depois eu li e asseguro a palavra sua excelência está tratando o ministro Alexandre apontou já no voto dele uma distinção entre a resolução da questão da súmula e a tese sobre o quórum para fins de modulação quissá nós estejamos tentando mesclar essas duas discussões sem necessidade por quê? a questão da discussão da súmula que viabilizou a recisória penso eu penso eu que pode ser muito bem interpretado que o prazo de dois anos já se esvaiu a partir do trânsito em julgado da DPF então nós não estaríamos repristinando um novo prazo de recisória a partir da discussão específica no âmbito desse recurso extraordinário então nós poderíamos ter um entendimento de que a questão específica da súmula já estaria pacificada em função do trânsito em julgado da DPF mas ministro André se me permite eu também quero ouvir o ministro Alexandre para depois assegurar a palavra para o ministro Luiz Roberto e o advogado também da tribuna parece que nós estamos o tema é tão fascinante tão complexo e que nós estamos de certa maneira fugindo do que aqui se impõe eu até agora não vi nenhuma manifestação no sentido da exigência de quórum qualificado de dois terços para quando não há declaração de inconstitucionalidade o que parece seria a interpretação de uma súmula ou de um enunciado ser considerado ou não ato normativo porque aí sendo considerado um ato normativo a súmula 331 do TST por óbvio haveria mas foi o que eu iniciei data vena nós superamos isso quando aceitamos a DPF presidente foi o que eu iniciei dizendo é que nós estamos agora derivando fugindo daqui a pouco querelas nulitats nós superamos isso ao aceitarmos a DPF presidente posso concluir eu juro que se ninguém se todos permitirem eu concluo em dois minutos eu fiquei vencida pois não concluindo então presidente com o que eu havia iniciado e aproveitando aqui também o que o ministro André disse nós julgamos em conjunto a DPF e a repercussão geral naquele momento nós reconhecemos que a súmula 331 tinha caráter normativo abstrato e geral isso foi reconhecido pela maioria tanto na DPF quanto na repercussão geral houve a declaração de inconstitucionalidade da súmula em ambas houve eu pego aqui a conclusão do voto do ministro relator do ministro Luiz Fux na repercussão geral abre aspas a súmula 331 do TST é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual sim mas aí houve a conclusão posterior houve depois e há item 1 da emenda sua excelência coloca que a discussão é sobre a constitucionalidade da súmula 331 a partir disso sua excelência coloca agora no enunciado da solução da questão de ordem ele parte da premissa que houve a declaração de inconstitucionalidade dizendo nas hipóteses em que declara a inconstitucionalidade de súmulas o quórum seria de maioria absoluta então nós estamos aqui discutindo qual a discussão em rápidas palavras é qual o quórum de decisão e repercussão geral que declare a inconstitucionalidade de súmula súmula que foi reconhecido efeito vinculante que é normativa essa discussão nessa discussão depois se a discussão alterar eu altero eventualmente mas nessa discussão eu peço vênia e divirjo do relator e entendo que o quórum necessário a modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais reconhecidamente de caráter normativo abstrato e geral em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral o quórum é de dois terços é isso presidente é só porque isso é importante já que foi mencionado o meu texto o item 5 da emenda dessa questão de ordem diz assim no julgamento do recurso ordinário em análise essa questão de ordem esses embargos de declaração foram interpostos no recurso ordinário e diz assim no julgamento do recurso ordinário em análise não houve a declaração de constitucionalidade do dispositivo legal mas tão somente uma análise da súmula 331 do superior tribunal do trabalho e é verdade depois admitiu-se a DPF e por uma questão de conexão nós resolvemos julgar juntos mas uma coisa é o recurso ordinário e a sua conclusão e a sua adaptação da tese originária às opiniões que o colegiado exarou na minha tese que é a tese final que o ministro André leu mas que ressalta que praticamente na prática é possível que não haja ação decisória mas eu estou me adstringindo aqui ao quarto a questão de ordem nos quartos embargos de declaração do recurso ordinário presidente só para deixar claro que a gente tem mais uma confusão aqui porque nós temos a DPF em que já transitou e julgado e não houve modulação de efeitos e onde se impunha os dois terços se fosse o caso de modulação e é uma decisão com eficácia e efeito vinculante desculpe uma questão rápida incidental uma coisa é dizer que na DPF não houve modulação de efeitos outra que a corte rejeitou a modulação dos efeitos se não houve a questão está aberta se rejeitou nós não podemos rediscuti-la mas pela leitura da emenda do eminente ministro André Mendonça parece que a corte não se pronunciou sobre a modulação portanto a matéria está em discussão mas quando não se pronuncia não tem como como reabrir porque declarou constitucional ou declarou inconstitucional ministro Luiz Roberto o advogado da tribuna doutor Cláudio ele insiste parece que é um aspecto fático é isso? ouço com muito prazer doutor Cláudio que inclusive preparou um excepcional memorial quando da discussão desse caso excelência os mesmos embarros de declaração que estão sendo julgados agora foram opostos também na DPF 324 o capítulo relativo a modulação dos efeitos é absolutamente idêntico foram embarros de declaração opostos pela Procuradoria Geral da República no recurso extraordinário e na DPF em que se suscita justamente o tema da modulação dos efeitos esses embargos de declaração foram submetidos a apreciação da corte e a corte rejeitou expressamente os embargos em 28 de nove de 2021 e os mesmos embargos de declaração redigidos com exatamente o mesmo texto exatamente o mesmo pedido vieram depois a ser julgados em 8 de sete de 2022 em sentido inverso da decisão proferida nos mesmos embargos rejeitando a modulação menos de um ano um ano antes então só para esclarecer o ponto suscitado pelo ministro Lewandowski que na verdade houve rejeição expressa da modulação exatamente no mesmo primeiro recurso muito obrigada doutor Calaldi tolitor quest eu estava tentando falar aqui há um tempo agora só seria importante registrar que nós não estamos aqui julgando embargos de declaração nós estamos aqui julgando uma questão de ordem trazida pelo relator em embargos de declaração embora por óbvio o que a nossa decisão aqui vai influir o julgamento dos embargos mas essa decisão tem efeito recisório sobre a decisão do caso da ADPF mas agora esse aspecto agora com esse aspecto esclarecido palavra com o ministro Luiz Roberto Barroso que foi o relator da ADPF 324 cumprimento a vossa excelência cumprimento o nosso decano cumprimento o nosso relator ministro Luiz Fux e a todos os colegas presidente assim nós não temos uma dúvida teórica que eu acho que o ministro Alexandre no seu voto já deixou claro que nós temos a seguinte posição onde na questão de ordem suscitada lá atrás pelo ministro Dias Toffoli quando haja uma declaração de inconstitucionalidade a modulação exige os dois terços porque nós estaremos por exceção deixando que uma lei declarada inconstitucional produz efeitos válidos agora quando nós apenas mudamos a jurisprudência e portanto não há uma declaração de inconstitucionalidade nós aqui excemos que prevalece a maioria absoluta para fins de modulação eu eu concordo eu concordo em parte de virgem em parte do ministro Fux porque eu estou de acordo com a premissa eu também acho que não houve uma declaração de inconstitucionalidade expressa embora com alguma imprecisão se tenha dito isso em em algum momento porém não concordaria com a decisão de sua excelência quanto a modulação por discordar da modulação que ele fez proibindo a rescisória mas sobretudo por entender que já não cabe mais essa discussão porque eu acho que ela ficou preclusa quando nós decidimos a ADPF e portanto não é possível reabrir esse ponto porque que eu acho que não houve uma declaração de inconstitucionalidade apesar de ter sido feita a referência efetiva no corpo do voto é que o coração da súmula 331 diz o seguinte que é o item 1 a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços salvo no caso de trabalho temporário a a interpretação que se faz aqui é da legislação ordinária quer dizer o TST interpretou a legislação ordinária entendendo que as circunstâncias do trabalho terceirizado entrariam em rota de colisão com a CLT portanto o TST na minha visão não fez uma interpretação constitucional quando criou a súmula 331 o Supremo e aqui é um ponto que o ministro Gilmar tocou ele porque a interpretação conforme a Constituição como eu já escrevi o ministro Gilmar já escreveu e outros já escreveram ela pode significar duas coisas um pouco diferentes pode significar o ministro Gilmar mencionou a expressa exclusão de uma linha de interpretação e aí sim há uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto mas a interpretação conforme a Constituição também pode significar apenas produzir a melhor interpretação à vista do intérprete à luz dos princípios constitucionais e portanto eu e demais colegas cuja posição prevaleceu interpretamos que o princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência da liberdade de contratar incidindo sobre a interpretação constitucionalmente adequada da CLT validavam a terceirização portanto não acho que nós tenhamos produzido uma declaração de inconstitucionalidade nós interpretamos a CLT sob aquilo que consideramos a melhor luz da Constituição de modo que se fosse possível modular eu estaria de acordo com a posição do ministro Fux de que prevaleceria a maioria absoluta e não os dois terços mas pedindo todas as venas a sua excelência eu penso que já não caberia modulação a essa altura por já termos previamente nos pronunciados sobre isso de modo que se fosse para resolver a questão de ordem eu diria a modulação aqui se daria por maioria absoluta porém como eu acho que não cabe modulação mais porque a matéria está vencida talvez não sei se seria o caso de não conhecer da questão de ordem porque acho que essa questão não pode ser revisitada acho que seria enfim aberto para as construções dos colegas eu acho que essa seria a minha visão aqui vossa excelência propõe que não se conheça da questão de ordem porque a matéria está vencida agora na tese prejudicada 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 eu acho que teria o mesmo efeito que eu estou negando o aprovimento estou negando estou rejeitando a questão de ordem acho que chegaremos não mas é que a questão de ordem foi levantada por vossa excelência bom vossa excelência aponta e rejeita não trouxe a questão de opção que foi veiculada nos invadir a declaração a gente não entra na discussão do fórum como houve a decisão na DPS está prejudicada está prejudicada reputamos prejudicada então e a única diferença é que eu respeitava a coisa julgada aplicava o entendimento dos processos em curso e dali para frente aplicava esse novo entendimento da legitimidade da terceira ação já se não me falha a memória o ministro é o Gilberto Barroso aplicava a tese apenas respeitando as execuções os pagamentos já efetuados ou a execução já cumprida era mais ou menos isso não era o ministro Barroso na sua modulação socializar respeitava aquele despagamento já de impridos em razão do reconhecimento da relação se o empregado tivesse recebido ele em nenhuma hipótese seria obrigado a restituir mas se ainda não tivesse recebido podia rescindir é isso eu acompanho o ministro do Gilberto Barroso que é o momento nós ressalvamos as condenações já executadas e efetivamente pagas isso exatamente então bom então especificamente com relação a questão de ordem que está em julgamento nesse momento vossa excelência ministro Fux concorda em que se assente o prejuízo da questão de ordem concordo em função do que nós do proceder do que em função do que nós deliberamos ao julgamento dos embargos de declaração na DPF 324 é isso estão todos de acordo pela ordem pedindo esclarecimento senhora presidente pois não ao julgar prejudicada a questão de ordem essa ressalva específica que eu acho importante não tanto para a tese mas para o objeto da discussão em relação aos pagamentos já efetuados isso está na DPF já está ministro André nós temos embargos de declaração a julgar os quartos embargos de declaração no recurso extraordinário quando foram opostos esses quartos embargos de declaração em função da questão suscitada ministro Fux trouxe porque foi proclamado um resultado com maioria simples sim e não com maioria qualificada então eu entendo eu que o prejuízo da questão de ordem vai ensejar uma alteração nos naquele naquela proclamação de resultado portanto presidente se vossa excelência me permita me permite o efeito recisório ao qual o ministro Rio Martins se referiu se dá exatamente pela sugestão do prejuízo e não pelo acolhimento da questão de ordem para fixar a tese como eu entendo e peço venha para manter a compreensão que a questão de ordem deve ser conhecida para fixar a tese segundo a qual não tendo havido declaração de inconstitucionalidade o corno da maioria absoluta mas nós teremos um problema presidente porque em julgando prejudicada por essa esse motivo prejudicada porque já foi modulado ou não modulado na DPF não só a questão de ordem como vossa excelência bem relembrou fica prejudicada mas a decisão de embargos também deve ser revista porque a decisão dada ela vai ao encontro da decisão da DPF então na verdade nós teremos que julgar se for a maioria prejudicado e rever o embargos porque eu me lembro que nessa decisão dos embargos nós tivemos sete votos no sentido num sentido e o voto do ministro Barroso de vossa excelência foram no mesmo sentido mas aqui estaria prejudicado agora na verdade essa modulação dada ela estaria prejudicada também em virtude da DPF é isso porque foi eu que levantou porque esse nosso na verdade foi um julgamento equivocado eu não tenho presente as datas qual julgamento foi equivocado o embargo a remodulação desses quartos embargos que foram no plenário virtual que ensejaram uma proclamação de resultado que está vindo a julgamento agora por força de uma questão de ordem porque lá se fez uma modulação com sete votos no reposto extraordinário senhora presidente eu não me manifestei mas rapidamente só em relação a esse tema minha boa tarde a todos faço na pessoa de vossa excelência essa questão é interessante porque a leitura que eu fiz a modulação atingiu o coro de dois textos com nove votos e isso o Supremo precisa se debruçar para modular o plenário para isso houveram nove votos agora quando e como não há necessidade de nove votos vou lhe dar um exemplo o plenário decide a unanimidade modular uma decisão que está sendo proferida hoje seis votos modula a partir da publicação da ata e cinco votos a partir de 90 dias há necessidade do coro de dois textos para fixação do dia a coro não o coro é para modular a modulação teve nove votos quando se inicia maioria absoluta como se dará preserva as ações de imposto as ações ajuizadas no dia anterior ao julgamento preserva a coisa julgada então isso são consecutários e são sub classes da modulação o quando e o como que ao meu sentido não exige o coro de dois textos o que exige a norma é para modular nesse julgamento foram nove votos modulando em datas diferentes e posições de como fazer também diferente essa é a minha posição em relação a isso e eu acredito que devamos refletir um pouco mais do que retornar esse julgamento lá pois não senhora presidente pois não ministro pelo que eu tenho aqui do do estudo que fiz no processo o ministro relator traz questão de ordem nos quatro nos quatro embargos embargos de declaração esses quatro embargos de declaração foram apresentados por empresas de terceirização que pedem nesses embargos que se esclareça e se altere a proclamação porque entendem que o coro necessário seria dois terços o eminente ministro relator aponta que o precedente da corte em relação a questão que não há declaração de inconstitucionalidade basta a maioria absoluta e eu entendo e me coloco de acordo com sua excelência quanto a esse ponto até porque foi um precedente que eu mesmo provoquei como presidente num caso de relatoria do ministro Luiz do ministro Gilmar Mendes pois bem aqui o que ocorre ocorre que essa questão está vencida pelo que foi apresentado por uma decisão na DPF que também tratou do mesmo tema o que que nós poderíamos fazer aqui pensando alto como solução é que nessa questão de ordem nós esclareçamos que esse tema está resolvido já na DPF e portanto aqui não é uma discussão no RE de quórum porque esse tema está prejudicado e eventualmente esclarecer quanto aquelas questões que o ministro Alexandre apontava o ministro Luiz Roberto Roberto Barroso apontava que já estariam portanto superadas pela realidade e pela concretude que elas tomaram só seria uma solução prejudicado aqui e anular a decisão no RE dos embargos do RE porque entra em contradição entra em contradição com a decisão na DPF por isso que eu disse podemos aqui resolver a questão de ordem não tem nenhuma dificuldade de entender porque a única questão que remaneceria seria saber se anunciado do TST é ato normativo para efeito de qualificado mas essa questão fica o ministro Gilmar já apontou inclusive que nós decidimos que era na DPF 324 mas eu não tenho dificuldade alguma eu acho que ninguém tem todos chegamos à mesma conclusão o quórum de qualificado ele exige uma declaração de inconstitucionalidade agora saber se aqui houve é uma outra questão podemos avançar no julgamento dos EDs ou suspender ficarmos só na questão de ordem volta o relator para examinar os EDs o que eu sugeri o prejuízo porque a questão de ordem foi proposta para definir o quórum de uma modulação que não pode haver então eu acho que está prejudicado sim eu não tenho dificuldade nenhuma no prejuízo mas sim é que na verdade lá nos EDs isso tem que ser dito podemos abarcar o julgamento aqui também dos EDs na mesma linha aquela proclamação de resultado não pode perdurar aí teremos que enfrentar os embarques nós temos que enfrentar os embarques que se deixar a vontade de promenar em prol da colegialidade eu acho ministro Paolo em prol da colegialidade está prejudicado e seguindo viagem inclusive ficando declarada a nulidade dos embarques mas nós vamos julgar um feito que sequer constava da pauta e foi apregoado não é uma questão de ordem e rescindir um acordo nós estamos discutindo embargos de declaração no recurso extraordinário não, não perdão ministro a questão de ordem é no âmbito pautamos foi a questão de ordem mas no âmbito do embarque de declaração ela não é autônoma é a questão de ordem peraí nós pautamos a questão de ordem olha aqui presidente me desculpe está pautado aqui recurso extraordinário 958252 embargos de declaração questão de ordem de modo que eu não acho que a gente estaria julgando fora do processo que foi apregoado eu não tenho dificuldade eu não teria dificuldade em já avançarmos mas nós temos que enfrentar os embargos não há dúvida hoje, agora ou num outro momento eu acho que seguindo o devido processo legal se não há dúvida quanto a nulidade da decisão anterior dos embargos se estivermos todos de acordo não vejo muito sentido de a gente ter que fazer uma nova sessão para rediscutir isso com todas as vezes esta uniformização que acaba ocorrendo no controle difuso quando fazemos o RE com repercussão geral e e a decisão em sede de controle abstrato até o ministro Barroso fez uma certa brincadeira com a chamada abstrativização do sistema difuso ou do RE aqui também eu acho que a gente tem uma pane por conta talvez até da distribuição de de processo a relatores diferentes quando o objeto era o mesmo né a DPF e e o RE e já houve trânsito em julgado da decisão da ADPF de modo que decidir agora no RE seria rescindir o julgamento em sede da ADPF o que seria algo muito heterodoxo em nome da segurança jurídica transitou em julgado o ministro Gilmar dia 28 de setembro de 2021 os embargos de declaração na ADPF até em prazos rescisórios talvez devêssemos fazer uma sintonia fina quanto a essa distribuição para que os processos fossem para o mesmo relator e evitassem porque no final a grande insegurança jurídica é a eternização das demandas né elas não se encerram embora as vezes seja bom de qualquer maneira a questão de ordem não há menor dúvida que ela está prejudicada nós não temos como levaria isso do meu ponto de vista ao acolhimento dos embargos de declaração então uma solução seria declarar prejudicada a questão de ordem e depois o eminente relator que vai levar em consideração esse argumento suscitado pelo agora pelo plenário da ADPF ter sido julgada simultaneamente e os resultados terem sido de alguma maneira diversos qualitativamente por quê? porque por 7 a 2 entendeu-se que era não por 9 a 2 entendeu-se que era lícita a terceirização e na modulação e na modulação entendeu-se que dever-se ia aplicar os casos pendentes não poder haver a incidibilidade dos casos pretéritos e a tese valida daqui para diante bom julgado prejudicado essa questão de ordem sobre o quoro tendo em vista que houve um julgamento simultaneamente da ADPF com o R.E.R. esse fato permite numa vez julgado prejudicado essa questão de ordem que os embargos de declaração voltem ao relator porque sumiu a questão de ordem então os embargos de declaração não foram apregoados acho que para seguir o devido processo legal deveria voltar ao relator e o relator pode perfeitamente encaminhar no sentido de que uma vez que a ADPF foi julgada a força de ordem nos embargos de declaração também estariam prejudicados por isso que eu disse que eram duas soluções uma é assentarmos o prejuízo da questão de ordem os autos voltarem ao relator para julgamento dos embargos de declaração a outra é já avançarmos aqui mas se para o relator ficar mais confortável essa solução de assentarmos o prejuízo da questão de ordem o devido processo não é que faça diferente mas foi um processo que eu falei é pregoado então eu passo muito largo permite uma rápida intervenção também eu acho que essa é uma solução muito adequada nós julgamos prejudicados agora prejudicada a questão de ordem os autos voltam ao eminente relator para examinar a questão dos embargos preocupação que eu tenho é o seguinte que eu numa anotação que trago e foi minha assessoria que fez aqui um sumário executivo aqui consta que em 1º de julho foi concluído o julgamento dos presentes embargos em sessão virtual portanto esses embargos o julgamento foi concluído certamente houve uma preclusão no que diz respeito a qualquer tipo de recurso com relação a isso reabrir isso o prejuízo dos embargantes me parece complicado mas sua excelência haverá de examinar essa questão com muita propriedade na verdade depois houve recurso contestando a questão contestada exatamente o quórum foi houve um recurso os embargos foram concluídos não houve o quórum de 8 então não houve modulação mas aí entrou a questão de ordem não, não precisava de 8 precisa de 6 aqui eu tenho anotação então nós não podemos julgar prejudicar da questão de ordem e validar um julgamento que não teve o quórum mas aqui também só que o eminente relator vai examinar isto aí continua aqui a anotação que eu tenho a associação brasileira de teleserviços a BT e a empresa Algar tecnologia consultoria se apresentaram em impugnações da proclamação do resultado referido de julgamento eu não sei se essas impugnações são tempestivas se tem forma de direito se são embargos ou se são pedidos de reconstrução se foram pares a excelência vai examinar isso para saber se é possível reabrir os embargos cujo julgamento já foi concluído e como conviver essa decisão com a decisão da ADPF que esse é o grave problema que nós temos que falar por alguma coerência presente permite pois não então se for para declarar prejudicada que para manter a decisão que não obteve corno então vamos julgar a questão de ordem para falar que a questão de ordem não cabe mais e está válido um julgamento com sete votos contrário a ADPF não é possível isso então nós já devemos julgar em conjunto porque não é possível julgar prejudicada a questão de ordem e depois falar não aqueles embargos não podem mais ser impugnados sendo contrário ao corno e contrário a ADPF essa é uma questão que eu acho que o eminente ministro relator vai examinar eu não estou afirmando nada estou só manifestando uma preocupação com relação à proteção da coisa julgada enfim da matéria que já está protegida pela preclusão pelo manto da preclusão o ministro Fouca já não concordou quanto a não subsistência do julgamento anterior dos embargos de declaração então ele pode simplesmente monocraticamente com a nossa delegação resolver isso nem precisar trazer não perdão não vejo assim aquele julgamento se concluiu nós precisamos eventualmente examinar hoje ou outro dia precisamos examinar aquele julgamento se se entender que o prejuízo desta questão de ordem tem uma espécie de efeito recisório automático de um julgamento que se concluiu e proclamou a petição que suscitou uma questão de ordem que veio trazida agora pelo relator é quanto a proclamação de um julgamento encerrado então me permite senhor presidente talvez seja melhor julgar a questão de ordem não está encerrado como improcedente se nós julgássemos que a dois terços estava revogado o embarque nós não estamos vinculados ao fundamento trazido pela questão de ordem o fundamento trazido pela questão de ordem é o quórum nós estamos acolhendo um outro fundamento que é o julgamento da DPF transitado em julgado eu acho que isso senhora presidente a solução de que não subsiste senhora presidente agora parece que agora já ouve uma luta nação vamos julgar levantar uma questão de ordem da questão de ordem vamos julgar vamos acolher eu ia rejeitar a questão de ordem vamos acolher o prejuízo e evidentemente que eu vou levar em consideração tudo quanto aqui foi debatido estará aí a solução adequada segundo o devido do processo legal como destacou o ministro Lewandowski e como destacou o ministro Paquino não podemos numa questão de ordem dar um efeito reincidente então presidente então nós temos que julgar a questão de ordem isso é o melhor ministro Fux uma coisa é certa nós temos uma decisão na DPF 324 transitada em julgado isso e aí é a própria respeitabilidade das nossas decisões acontece o ministro até Gilmar pontuou essa distribuição às vezes para relatores diferentes não há quem consiga ficar com todos esses processos na cabeça e olha aqui eu e o ministro já combinamos julgar na mesma sentada eu proponho que se declare o prejuízo eu declaro como diria o ministro Marco Aurélio vamos assentar o prejuízo da questão de ordem volta o relator e o relator traz e aí poderemos fazer tudo ou eu trago ou eu compro uma decisão democrática levando em consideração a DPF com base na preocupação do ministro Alexandre Moraes eu acho muito justa é porque não sobrestar o julgamento e permitir que o relator faça uma análise sistemática da natureza dessas impugnações se existe recurso se houve o trânsito em julgado porque eu concordo com o ministro Alexandre para declarar o prejuízo para na próxima sessão chegar se nós não temos mecanismo para esclarecer o que aconteceu não acho que não há necessidade de declarar prejuízo se podemos fazer na próxima sessão não há nenhuma dúvida que nós temos uma decisão que precede a esta aqui em ADPF trânsito em julgado em que os embargos de declaração foram opostos e foram rejeitados os mesmos embargos de declaração que agora já estavam sendo acolhidos aqui isso nós precisamos resolver é isso que precisa porque se não a rigor aqui é uma impugnação a ata em relação aos quartos embargos de declaração por isso que a primeira sugestão que eu fizera seria julgar prejudicada a questão de ordem na forma trazida pelo relator para assentar que o tema já foi resolvido na ADPF e revogar a decisão dos embargos mas revogar a decisão mas a questão de ordem trata do coro de modulação não há unanimidade quanto a isso pelo que eu senti dos debates então a minha sugestão seria ao eminente relator indicar o adiamento do feito e esse tema voltar à pauta futuramente seria a minha sugestão na linha do que também acabou de mencionar o ministro Nunes Barth e faremos diferente aí eu vou vou incluir também os EDs sim, tudo ele vem de uma forma conjunta trazer os debates e essa questão eu também ministro Fouques eu confesso a vossa excelência que fiquei atenta ao coro a questão de ordem era o problema do coro aí traz estudo fiquei atenta eu também tenho alguma dúvida com relação a essa impugnação mas penso que é um problema muito sério que nós temos que resolver nós vamos poder ter duas decisões contraditórias ou vamos resolver declarando prejuízo eu dando definindo uma decisão monocrática sujeita a gravo ou nós vamos decidir suspendendo e trazendo tudo junto como for como for melhor para o colegiado vossa excelência me permite uma última intervenção sobre o tema presidente eu creio que a questão que remanece e não creio que haja divergência entre nós sobre isso é se o julgamento havido nos embargos de declaração nesse recurso extraordinário acerca da modulação confronta ou não o julgamento dos terceiros embargos de declaração na DPF 324 se confrontar o julgamento nesses embargos precisa ser desfeito se não confrontar nós vamos examinar como isso se dará eu acho que esse é o resumo da ordem corretíssimo por isso que pautar a questão de ordem com os embargos creio que nos permitirá responder essa pergunta e se a resposta for afirmativa não há dúvida de prevalecer o julgamento dos terceiros embargos de declaração da DPF e isso terá um efeito de que o tribunal terá que rever o julgamento nos embargos de declaração nesse recurso ordinário caso entendamos que não há esse confronto aí marcharemos para um outro sentido presidente é muito comum e essa colocação muito límpida do ministro aqui é muito comum que um feito represente uma questão prejudicial em relação feita subsequente então se esses embargos de declaração da DPF forem prejudiciais a decisão dos embargos de declaração no recurso ordinário é possível cumprir o devido processo legal e nós fazemos um julgamento conjunto então é que não podem conviver duas decisões antagônicas isso é contra a lógica jurídica e portanto contra o devido processo exatamente é uma prejudicialidade que tem que ser levada em consideração que aliás eu não sei porque que ela não foi levada em consideração no momento do julgamento simultaneamente da DPF da RE isso vossa excelência como relator vai fazer esse exame então eu proponho que eu façamos a suspensão de julgamento para que volte a pauta junto com os embargos de declaração não assentamos qualquer prejuízo fica tudo em aberto fica com com essa com esses encaminhamentos todos que logicamente ou a outra solução a vossa excelência indicar o adiamento e pedir só esclarecer senhora presidente que eu me adestringi a esse recurso ordinário e concluindo que nesse recurso ordinário nós não tínhamos declarado a inconstitucionalidade eu trouxe pela rejeição da questão de ordem mas acho importante agora com os debates civilizados urbanos entre nós que efetivamente essa questão prejudicial pode influir na dissolução dos anteriores e barco de declaração então eu me proponho a trazer uma análise em conjunto ou ainda julgar monocraticamente e submeter o voto a todos os colegas por isso que eu sugiro a indicação de adiamento porque senão nós que aí nós recomeçamos o julgamento senão nós vamos ter que rever notas taquicráficas debates a gente que tem tanto trabalho deixa que fica com só e eu resolvo vossa excelência indica o adiamento esse é o caso pede depois a inclusão em pauta junto com os EDs eu só vou fazer o registro novamente a necessidade de alguma alteração de regimento para algum tipo de coerência integrada no que diz respeito a distribuição a mesma matéria vem em ADPF em RE e acabam tendo destinos diferentes as matérias por conta desse tipo de encaminhamento e aí aquela coisa o passado não se encerra o Malan falava reproduzindo um jornalista inglês que no Brasil até o passado era incerto as coisas não se resolvem quando a gente já fala de quartos embargos e declaração e os assuntos não se resolvem é isso então o eminente relator indicou o adiamento e eu suspendo a sessão para o intervalo regimental e aí